Olá, nossa, veio de uma alegria! Nani People, atriz, comediante, um eterno furacão, ou como ela mesma diz, um Tissu Nani. Quais serão as recordações guardadas por essa mineira que conquistou o Brasil? É o que nós vamos saber agora, direto do Fundo do Baú. Olá, muito bem-vindos a mais um Fundo do Baú. Hoje, a minha entrevistada é a queridíssima Nani People, que é uma pessoa que eu admiro há tantos anos. Que é sua fã, que eu sou sua fã, que eu sou sua fã, que eu estou indo agora. Você deu a impressão do Ibando? Foi mesmo, super solista. Falei, Nani, estou começando um canal novo, estou chamando os amigos primeiro, que vão ser nossas cobaias, para a gente fazer essa gravação, e eu te admiro muito desde, nossa, nem sei quantos anos, porque eu te acho inteligente, eu te acho rápida, eu te acho espirituosa, eu te acho educada. Eu sou esforçada, eu acho. Mas eu acho que, quer dizer, com você é o seguinte, todos os momentos de transformação da minha vida, pelo fato de todos os amigos que eu saberem da minha admiração com você, tentavam te convidar para o seu trabalho, até nos momentos muito cruciais da minha vida. Eu lembro que o que mais marcou foi um público gato, querido, na minha vida, que foi quando eu fiz um filme de horror chamado A Fazenda, e eu ia entrar na Fazenda no dia seguinte, e quando eu saí da Fazenda, você vai ver o show, eu também, no Café Paul, isso até. Quer dizer, então assim, a primeira vez que eu vi você pessoalmente, foi lá no meio da franga, que eu pulei na tua frente, falei, sou a sua fã, mas você não percebeu muito que eu estava de manhã do carro. Não estava de Nani. Não, não. Eu estava de Nani, de make-off. Aí quando o mundo girou, eu estava gravando a matéria para a Hebe, me virar poeira, sempre muito bem. Aí nós nos encontramos... E ela trabalhava para a Hebe, exatamente, gravava a matéria, e ela estava no Ibirapuera, e de repente ela veio me entrevistar. Nossa, eu adorei. E aí depois do Prêmio Leão Lobo, eu fiz o Rise, e eu fiquei, olha, eu sou sua fã mesmo. E não tinha internet ainda não, viu, gente? Eu era fã dela no digital jornal, depois ela foi nos Estados Unidos, eu continuo acompanhando e tal. Eu não era uma mini-hacker de internet, eu não sabia nem que eu cheguei, porque eu fiz a timografia, né? Então, complicado, viu, gente? Sou mentira no sal, no canal. Não tem aquele barulhinho, complicou tudo, né? Não tem barulhinho, não faz o pring, não tem jeito, não tem que fazer o pring, tem que fazer assim, não. Tem que fazer assim, entendeu? Tem que ter coisa pra pegar, se não pegar, não funciona. Olha, eu acho que todas essas características que eu citei aqui da Nani são em decorrência da vida que ela teve, das experiências de vida que ela teve, então eu acho que ela é uma entrevistada maravilhosa pro nosso fundo do baú, porque eu tenho certeza que você trouxe coisas aqui. E foi difícil pra tentar pegar as mais assim, entendeu? Porque com 50 anos tem muita história pra contar, né? E eu sou uma acumuladora de coisas de lembrança. Você guarda muita coisa. Mas aí, quando eu perdi minha mãe, que minha mãe me saiu na minha vida muito rápido, no meio do mês e meio, ela teve um câncer muito agressivo, não deu tempo de acudir, e eu perdi uma coisa com ela, que eu falo muito até hoje, é desapegar. Aí, por desapegar das coisas. Então, a partir da conversa, não, as coisas têm que ser comemoradas. É estrear uma calcinha nova, pra ir na padaria comer um pão na chapa. A vida é isso. É você fazer... Todo momento é momento, né? Todo momento é momento. É toda hora, é hora. Fazer quando tem vontade, entendeu? Você fica esperando, às vezes, uma época, uma... Claro, você não é pegar o vestido de brilho na feira. Você não é louca, tá com a amiga, só louca. Mas que assim também vai, mas vai ficar guardando as coisas, sei lá pra quando, né? Que a gente faz demais isso. Você não usa, joga fora, dá pra alguém, recicla. Não é que joga fora, dá pra alguém. Fiz um bazar esses dias, que eu fui drag muito tempo na minha vida. Muito tempo, comecei a minha carreira na noite como drag. Quando eu virei trans, eu deixei de fazer show e tal, ficou aquele monte de roupa de aves raras em casa, de sapatos e tal. Nossa! E aí você vai falar, vende pra alguém. Vem ver como. Ninguém vai falar o que vale. Sabe o que eu fiz? Teve um bazar voluntariado no Rio de Janeiro, acho que eu sou madrinha, que é um porcento que eu me orgulho muito. Fiz um arsenal de coisas e mandei tudo pra lá. Que legal. Pelo menos você faz uma coisa de passar uma energia boa, e vai render alguma coisa pra eles. Sim. Se eu não sei, ah, tô despertando, jogando fora. Então, se eu já ganho alguma coisa, porque eu ganho muita coisa quando eu viajo, porque eu vejo que não é pra mim, eu vejo que eu tô no local, amor, tá aqui, é pra você. Toma, tá bom. O que é meu é meu, o que não é meu, ele é meu. Agora, quando vejo que é meu, eu vou atrás, ainda mais quando é bom. Oh! Bofes, você tá ligada. Eu vou atrás, eu pego WhatsApp, eu mando nudes, eu faço qualquer negócio. Você tá namorando, tá casado? Estou feliz, querida. Eu não sei o que é essa história, até penso que eu tô falando. Essa agora, tá feliz, o que será? Pode ser tanta coisa, tá feliz? Porque é engraçado, as pessoas ficam querendo uma coisa atrás da outra e não vão curtindo o que tá no momento. Então, no momento, eu estou sendo feliz. Eu vou ser namorando, o pessoal que fala que eu tô namorando, mas não, eu tô sendo feliz. Porque assim, você às vezes, você fala, eu quero namorar, eu quero casar. Aí eu falo pra mim, você quer namorar, quer casar, você é feliz na carreira e você é feliz? Não vai ter. É muito difícil. Na peça que eu tô falando, não tem hora que ela falar isso. Então, uma das ouvintes que liga e fala, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Tudo bem se eu não casar? Coitada. Já tem tantas outras coisas. O peso da coisa, quer dizer, o peso. Aí eu falo, peraí, você quer ser feliz? Você quer ser empreendedora? Você quer se dar bem? Você quer ser reconhecida? Você quer casar e ser feliz? Oi? Coitada. Mas é difícil. Então, eu tô sendo feliz. Eu acho que sexo é química, amor é matemática. Então, no momento, eu não tô fazendo muita conta. Ah, boa, boa. Porque... Tá deixando fluir. Pra você casar com alguém, tem que estar disposta a fazer muita conta, né? De todo jeito. Você não casa com a pessoa, você casa com o conjunto da alma. Todos sendo felizes. Até quando, entendeu? As pessoas se mostram. Agora, eu tô curiosa, porque a gente já viu a Nani dizendo aí que jogou um monte de coisa fora, que antes ela era muito apegada, não sei o que eu seja. Eu imagino que o que ficou seja muito especial. Muito especial. Então, eu vou abrir o baú da Nani, pra ver o que que ela trouxe aqui pra gente desses objetos de recordação do filme do baú. Você quer começar com qual? Podemos começar com os mais antigos? O que você quiser. Com esse aqui, que eu adoro, de paixão, que eu guardo aqui dentro. Que é uma pena que eu não trouxe a foto. Vou te mandar a foto por mim pra você ver. Minha mãe tinha 18 anos, tirou uma foto, meio portré. Naquele tempo, com 18 anos, não era como hoje, tem a digital, qualquer hora é hora, tirar foto no banho internal. Você sempre ia se arrumar, porque tinha que ter produção também. E ela tinha uma foto, e tinha um broche nessa foto, que eu sempre achei lindo esse broche. Desde criança, a lembrança mais remota que eu tive na minha vida, eu adorava esse broche, porque assim, era uma coisa que tinha uma atenção na roupa. No colorido, que os coloridos antigamente eram meio que efeito a mão, parece. Ficou muito colorido, então já era muita atenção. E aí o mundo girou, quando a minha tia, eu falei, com 92 anos de idade, a minha prima me deu que foi esse broche, que deve ter mais de 100 anos. Tchum! Tem, porque a mamãe se fosse viva, ela estaria fazendo agora, 90 e pouco, sabe, por aí. Esse broche tem mais de 100 anos. Então, a coisa que veio para a minha mão, de susto, até quando essa minha tia, de 92 anos, faleceu, a minha prima, que ainda deu para ela, falou assim, eu vim ficar com ela, ela falou assim, olha, esse broche foi da tia Ivone, e eu sei que você, que era sua mãe. Minha mãe. Quando ela fez 70 anos, eu dei para ela, essa foto de portrait, eu mandei ampliar, que eu tenho na minha sala. Que legal. E dei para ela de aniversário. Até não gostou muito, quer falar, eu era linda, vai ver a gente desse jeito. Depois, você já fez o cinema mesmo, aquele cabelo chinão, sabe assim? Não, super linda. e tinha a foto dela. E aí, esse broche, eu tenho um carinho muito grande com esse broche, que vai para uma das minhas sobrinhas, quando eu estiver aqui embora. Herança, vai passando de um para o outro. E é um broche que ganha de outro. Mas você usa não? Você deixa ele guardadinho? É um amuleto. É um amuleto. É um efeito bacana que dá? Então, o que eu falo, tem mais de 100 anos? Tem, porque se ela ganhou, ela estava ganhando com 91, se ela ganhou, já foi da avó dela, você imagina do mesmo, é isso aqui. Eu peguei, mandei ele dar um banho para a Árlo, mandei ele dar uma tratada nele. E ele lembra um leque mesmo, Também. É. Pronto. Ele lembra um leque. Um leque inteiro, né, no caso? Olha aqui, ele lembra um leque, tá vendo? Tem um leve, uma leve, tem uma pedra, não me esquece, eu tenho um carinho muito grande. Aí essa caixinha, eu ganhei depois, e curiosamente, essa caixinha se viu. Perfeitamente. Ele fica na minha, no meu móvel, no armário que eu tenho, no gaveteiro, que eu sou de gaveteiro, sabe? É, chama o gaveteiro. Me conheci no gaveteiro, o meu gaveteiro foi da minha mãe, tem minha casa, e minha filha que você tem, sabe? É um pedaço, tem a casa da mamãe, também é esse cenário. Ah, mas é vacância, é a casa que tem a cara da gente, as coisas que a gente gosta, e tem história. Que tem história. Eu falei muito de história. E que tem história. Então essa é a primeira coisa. Lindo, né? Muito lindo. Paixão. Essa foto, me diz muito respeito, que é uma foto que marca a primeira vez que a mamãe foi ao programa da Eve, e curiosamente eu ganhei uma festa de aniversário, quando eu fiz 50 anos, o Paulo foi seu menino, que ele me ligou, estava gravando parte do shopping, falou, tia, você vai fazer aniversário? Eu estava lá. Eu quero uma festa para você. Bom, eu quero fazer uma festa. Ele não me vê infantil. E qual foi a minha surpresa quando eu cheguei na festa, a mesa, estava a minha vida em fotos, que ele precisou sozinho. E pegou essa foto de algum aplicativo de hoje alguma coisa, que foi a primeira vez que a mamãe foi na Eve. Na Eve eu nem estava contratada da Eve ainda. Eu fazia, eu fui fazer uma matéria, porque eu conhecia a Eve fazendo uma matéria, porque eu fui fazer uma matéria para a minha incrédula, para a minha criança que eu tinha 7 anos. Ela foi ser aplicado capitais, comidou 4 drags, para bombar o São Paulo, e pôs a gente na luxúria. Passou um tempo, a Eve que se mexia de drag. A Eve se montou de drag igual a mim, e aí o meu costureiro fez essa roupa da Eve, ela montou os cabelos como eu tinha também, que eu usava sempre croque, ela se montou meio de nani, eu a maquiei, e ela não queria usar bilheteria nenhuma, porque só usava joias, ela pôs a joia da bilheteria. Aí resumindo, a mamãe foi pela mesma que foi o programa da Eve. Não era nem contratada ainda. Isso aí foi em 98, 99, acho que eu vou estar na frente. Nossa, você está pequinha aqui mesmo. Você viu, 98, 99, isso aqui eu estava com... 36 anos, 38 anos, 38 anos aqui eu estava. E sua mãe é ótima, né? Mamãe lavava a boca da vida, eu sou uma experiência do meu amor, sabe? A mãe celebrava a vida, sempre. Aí você nunca leve para a vida, meu bem, os desaforos que a vida te faz. Deixa ali. Não carrega o fardo, não sabe por quê? Porque você vai ter a possibilidade de sentir outros sabores. Tem uma mãe ou uma família que te apoia dessa maneira, é a diferença da vida de uma pessoa, né? A minha mãe... Da felicidade da vida de uma pessoa. A minha mãe fez eu sentir que a minha casa é o Porto Seguro, que o meu mundo é o meu quintal. Maravilhosa a foto. Paixão. Maravilhosa. Você já estava na TV nessa época, não? Como é que foi? Já, eu já tive no lar de Andrade, eu conheci no lar em 95, 96, isso aí foi em 98. A manchete tinha fechado, eu estava na Mauri, foi na Mauri Júnior, e aí a EBE fez esse programa especial de DEC 98, 99 esse programa da EBE. Tem duas, você guarda pra gente. E aí a gente foi dar entrevista e eu entrei na EBE em 2001. Fui entrar contratada pra fazer a EBE dois anos depois. E aí fiquei seis anos, quase sete anos lá, fazendo links ao vivo. É importante falar link ao vivo, gente, o que é o link ao vivo? O programa é ao vivo. Então, e aquele caminhãozinho com aquela antena? Caminhãozão, que tem uma antena parabólica em cima, que vai virar o satélite de antena. O vácuo de satélite. E aí tinha o tal de Deleu, o tal de von derlei. O que era von derlei? Eu achei que von derlei era uma pessoa. E uma pessoa, vai dar delei, o Delei, achava que Delei é o de von derlei. O que é o de von derlei vai chegar? O que é o Delei? O Delei é quando você fala oi, aí depois chega junto oi. É, aquele tempinho que demora, a gente vê muito, o apresentador chamando o repórter, o repórter fica ali, tatatata, é o Delei. É o tempo que na TV fica um ano. Quando a gente está esperando, acho que ainda nada. Então assim, há seis anos e oito meses fazendo matérias e links ao vivo pra ela. E fui pra Nordeste. Ou seja, isso é outra história, pra fazer ao vivo você tem que ser esperto. Tem que ser rápido, tem que pensar rápido o que você tem ali um minuto, dois, três, trinta segundos às vezes e você tem que desenvolver ali. E aí, se vira. E se vira. Acabou o link, eu fui desenvolver pra ela, deu um piripaque no estúdio, apagou a luz. Ficou com você. A Marcela pela minha frente continua. Continua, não tinha me entrevistado, estava uma zoeja na hora. E saiu, se saiu muito bem. Saiu, até voltar à luz do estúdio que deu algum blackout se aconteceu que o estúdio apagou. Eu vou pegar agora isso aqui porque eu tô curiosa. Isso aí é uma registrada na minha vida. Isso é uma bolsa. Eu vi esses trilhos todos aqui e eu falei o que é isso? As bolsas são sempre antológicas. O que é essa bolsa, velhinha? Porque se você é você, é a bolsa. Pois é, mas por que essas bolsas da Nani fizeram história ponto D? A Ebi ter pedido uma depois da décima. Tá vazia ou tem uma grana? Tá vazia. Eu tenho um grande amigo que é o Mauro, o Mauro Yamata. E aí ele trabalhava em banco e eu falei eu vou fazer uma bolsa pra você, people. Fez uma bolsa que eu adorava e na época eu fazia Mauro Yamata. Ah, tá legal. E aí eu chamei de Mauro e me tirou. E aí ele começou a fazer a bolsa pro hobby. Eu tenho mais de 50 bolsas. E essa bolsa, quando eu fazia pânico, o Ceará só ia levar juros de biscate. Mas todo mundo quando eu chego eu falo quero ver a bolsa da Nani. A bolsa, sapato. Quero ver a bolsa, sapato. Então as bolsas são uma coisa que marcam muito na minha vida porque mesmo eu deixei de ser drag a bolsa continuou. Duas coisas continuam. A bolsa e o sapato. Continuou base. E o leque? Total. Mas o leque é sobrevivência também. Não podia mais ainda. Depois que essas ondas de calor você fica ai calor, isso aqui salva. Mas o leque virou a tua marca. Virou a minha marca. Virou sabe o que? O plaquete. Olha que malheboazinha ela tá fazendo até pra chegar em mim. Tá chegando. Chega. Que salva uma vida. A primeira vez que você for usar o leque Adorei a bolsa. No mercado mundo mix que gravava o Lago Andrade. Virou um plaquete. Olha. Chegamos, voltamos. Gente, você salva o plaquete e volta pra mim. Maravilhoso. O leque é um divisor de água. Isso faz quantos anos então? O leque? 96, 20 anos. E você usa o leque um pouco também meu como escudo às vezes? Não sei. Também. Porque o VRA vira assim acabei com você. Vira a página. O próximo. É, meu Deus. Vira assim. 20 conversas. 20 conversas. É o VRA acabou. Vigiado. É isso. Por favor. Vamos ao próximo. Já foi três. O sapato foi a peça indispensável. Esse sapato. Esse é o sapato. Esse sapato foi desenhado pelo Fernando Pires. Que aliás há muitos anos tinha acompanhado. Eu ouvia falar do Fernando Pires e não sabia quem era. Quando eu vi o Fernando e o sapato eu me apaixonei no sapato. A partir daí todos os meus figurinos saíam do sapato. O Fernando Pires e esse sapato ele criou pra mim que foi eu desfile de vários sapatos. Tem coisas que o Fernando e o Fernando não desfazes. Ficaram comigo que são peças de... Você não usa mais esse saltão? Usa, usa. Muito, muito, muito. Você ainda segura bem no salt. E eu ficava nisso daqui mais de 12 horas um dia. Eu montava pra fazer o mercado com o do Mix nos anos 90 de pós 3 da tarde. E de interdipé. Saia do mercado do Mix e ia pra Tony ou se é da Tony ia pra Rave ou se é da Rave ou então a Bad Queen ou então a Rave também e depois eu terminava a noite ainda no massivo. Ia pra casa que horas? Sete horas da manhã em cima com isso aqui. Isso aqui você vê que é um salto xícara. Porque assim é o pires mesmo. Você vê que a frente do pires não tem. Você apóia e se equilibra mesmo. Porque não tem a base da frente do sapato. Tem que aprender a andar. Tem que aprender a andar. Mas é super confortável pelo visto. É confortável. É confortável. Se não, não é. Não é confortável. Porque nessa altura tem um dia em. Isso aqui tem o quê? Tem 20? Eu falo com o Fernando que fez a gente desistir 20 centímetros acima do nível do mar. Quando você viaja de 20 centímetros acima do nível do mar você vê tudo em uma outra dimensão. A questão da altitude e longitude é muito importante. Então 20 centímetros resolve muita coisa. Faz a diferença. Faz a diferença. Você diria que suas paixões eu dirigi com isso. Nossa, isso é um perigo. Dirigi com isso. Eu dirigi com isso. Olha que louca. Louca? Você é apaixonada por você? Você mostrou aqui um sapato e bolsa. Eu lembro tanto. Até hoje eu não tive coragem de desembolsar porque eu acho muito caro. Muito caro. Eu acho que dinheiro é menos a fome. Então assim, até hoje eu não tive chance de ter um lebutin. Lebutin é aquele celular vermelho. Viu, gente? É isso. Mas são os lebutin que assim, um sapato desse você pode ser empelado. Ninguém nem olha para você. Olha para o sapato. Você sabe disso. E loucura para o brilho? Muito. Brilho sempre. Brilho sempre. Palco tem que ter brilho. Tem que ter brilho. Não sou nada a favor de bijuteria de natureba. Não posso. Não me dá coisa de peso. Palinha. Não tem, não. Não sou caiapó. Não, na boa. Um amigo que eu me chamo nos colares em pós-cal não tem nem um brilhinho, amiga. Não dá para colocar um brilhinho. Manda uma tejoula. Entendeu? Vamos dar uma cor nisso, né? Dá um real, entendeu? Porque a gente gosta de brilhar, né? Eu não nasci para fazer tudo igual no centro. Já tem muita gente fazendo isso. Eu não nasci. Então, já que para passar pela vida, eu quero passar passando. Ai, gente. Quanto, quantos séculos de prática. Isso que eu queria... Né? Tá aí, né? Não faça o chameleiro parado. Eu acho que assim, se a sua pomba não gira, não tenta parar a minha, querida, porque a minha ela não gira odopia. A pomba tem uma coruja. Tem que ter coruja. Olha o pezinho da tia. Ah, é uma coruja também. Eu pergunto se você é bom de pontaria, dá um tiro na minha coruja. Você adora coruja? Adoro. É o seu bicho preferido? É um doze. Eu sou muito bichira. É cachorreira, eu tô com o sábado. Os cachorros são demais, eu paro o carro para pegar para adotar, os meus que eu tenho são adotados, eu sou anti-compra, não sou mesmo. Porque cria uma máfia. Eu acho assim, que comprar cachorro, eu acho, eu admito, não é o tempo, porque a pessoa pode fazer o que ela quiser, óbvio. Mas eu acho ok para quem sempre sonhou em ter uma raça. Ah, eu sonho em ter um cóc, eu sonho em ter um dálmata, eu sonho em ter qualquer coisa. Tudo bem. Agora, no meu caso, por exemplo, no seu também, eu acho que é isso, porque é cachorro, eu quero cachorro. Eu tenho duas viradas e estou feliz na vida. O que me dói é o ato de estar atrás. Sim, sim. É o canil do cachorrinho. Sim. A indústria. Eu pego as matrizes, as fêmeas, e jogam num banheiro no local úmido, a coitada não sai nem para mijar. Ela só para um atrás do outro, ela sai parindo atrás do outro, até não servir mais. Porque tem história de maus tratos de cachorros que vivem. E matam os filhotes que não estão nos padrões. Esses dias mesmo eu vi um moço contando que um cachorro nasceu com o olho azul e outro preto, fora os padrões da raça, e ele ia matar. E o menino foi lá e pagou para ele para poder ficar com o cachorro. Você me dizia, é uma coisa, quando você compra, você alimenta isso. Sim. Mas voltando à coruja, é de objetos assim, você gosta de coruja. Mas essa coruja... Eu tinha que tinha uma coleção de coruja. Você tem coleção dela? Eu tenho coleção do povo. Eu tenho um grande amigo, que eu tinha uma amiga que colecionava muito também. E assim, era o cinto da faculdade de pós-calça das oficinas e letras. Eu sempre gostava da lua do blusão. A professora que eu gostava muito dela, na Raneca, tinha um blusão que tinha uma coruja. Mas não era rosa? Não. Eu gostava de quem? De quem? Munica Pradique. O gato não partiu o shopping, ela me deu uma coruja. Ela me deu uma coruja. Corujinha! Coruja morre! Coruja morre, vem cá! E é o confrinho, né? É o confrinho. Mas ela fica em cima, porque eu cheguei e ela não dá de cara a minha coruja. E olha como ela é. Você acha que coruja tem essas coisas de... O que dizem da coruja? Eu nem sei. Ela é sábia, né? É sábia? Não é que exposta essas coisas, não. Não, não tem isso, não. Tem coisa de coruja de bolo de vidro para deixar na porta. Eu gosto de coruja. A coruja é sábia noturna. E eu sou noturna. Eu tenho um pouco a música da Maria, sabe? Eu tenho o destino da lua. A todos encantos, não sou de ninguém. Que hora você vai dormir? Às 5 da manhã. Jura? Acorda às 9. Jura? Às 8 e 9 horas. Quatro horas, tá bom? Quatro horas. Três horas e meia da hora. Ai, gente, eu quis pegar tanto em ser assim. Recarrega a coisa. Ontem eu gravei o dia todo. Ontem eu gravei o professor. Nossa, meu sonho é precisar de quatro horas de sono. Sim, três horas e meia. Às vezes nem durmo. O William fala aí, você vai deitar e eu tô um brasileiro chato pela casa, andando pela casa. Ele acorda e eu levanto aí. Eu já tô, já assim, já acordo, sempre rio, sempre rio. Eu acho que a gente passa muito tempo deitada. Eu celebro tanto a vida, eu não tenho tanto pra estar aqui. Eu tenho uma reta. Quer dar de tempo. Quer perder tempo. Então não tem do que chorar. Eu não tenho uma história de bicha atrás pra contar. Porque se tentar fazer tragédia, eu fiz uma comédia. E até hoje é assim. Se tento fazer tragédia, eu faço tirar comédia. Se você fazer drama, pode parar, amor. Não, 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 não. Vai levar o quê? Vai ajudar no quê? A crise é que sou eu, não tô fazendo isso. TPM. Eu falei, TPM. O que TPM? Uma intenção pré-menstrual. Quando você conversa, vou dormir. Eu nunca tenho TPM. Eu vi, quando vai que na minha vida eu falo de TPM? Como vai criar quatro, cinco crianças com fralda de pano que você não gosta de acabar? O que é tempo TPM? Como é que você vai ter TPM? enxugando fralda molhada com ferro em brasa que eu não tirei a TPM? Não dá TPM pra mim? Tô precisando meter. Vai dar essa periquita, cara, bota, é isso? A periquita, a coruja. Vai dar, vai dar a coruja. Dá a coruja. Porque se dá é porque dá, se não dá é porque não dá. Então dá logo. Bom, gente, a Nani falou assim. É assim, bom. Eu adoro. Eu também falo, muito adoro. Mas nós vamos ter que dar aquela pausinha aqui na nossa conversa. Então eu quero te agradecer. Tô te cansando? Não, porque eu tô adorando. Agora acabaram os objetos aqui, mas a gente vai ter um segundo bloco ainda. Essa semana você vai conhecer outros objetos de recordação que a Nani pôs aqui no nosso baú. E eu quero te agradecer. Claro. E depois você volta. Ah, meu amor, levanta. A vemos. Muito obrigada. A viu, te adoro. Me viram, Missy, me viram. Nós vamos continuar aqui esse bate-papo. A gente espera você na quinta-feira. Agora eu tenho que pedir. Isso faz parte da internet que eu tô aprendendo também. Inscrevam-se, por favor, no nosso canal. Vocês sabem já onde é que é. Tá lá, inscrito e inscrito. Eu vou pegar o seu celular agora e vou te inscrever no meu canal. Então inscreve lá, se inscreve aí. Põe a notificação, já que a gente tá começando agora. A notificação vai avisar o pessoal quando tiver um vídeo novo. Então todo mundo vai saber, vai poder acompanhar. E puxa também as fotos. O canal é no seu nome de Vieira, meu amor. É o meu canal. Você que eu já ignorou, né? E vai ter o canal na Anibig. Não, mas tem gente que tem canal que chama outras coisas. É, por isso. Mas o meu é o meu nome que lá vai ter muita coisa. Aí, né? Vocês estão vendo já, aliás. E eu sou da geografia, eu não tô nessa vibe. Mas ela ainda vai entrar na internet. Nós estamos falando aqui que isso ainda vai acontecer. Tem um canal perfeito pra mim, mas eu não põe nada, só põe entrevista. Ou você entrevista lá no canal também. Isso aí mesmo. Gente, maravilhoso. Imagina a Nani falando o que ela fala em cima de um palco, né? Já falou tantos anos na TV. Imagina falando pra gente na internet isso. Eu assistiria com certeza. E eu tenho certeza que muita gente também. Bom, eu chego lá. Então a gente já se vê de volta na quinta-feira com mais Anipipo. aqui no nosso fundo do barco. Até lá. Vamos. Gente, olha que máximo. Isso aqui foi de 80. Quantos anos tem? 80? 90? 2000? 2010? 35? 37 anos? 37 anos. E ele tá inteirinho. Tá inteirinho.